Parabéns, esta bicicleta foi lavada agora com pressão, está a precisar de ser revisto aqui o movimento pedaleiro, é algo simples, aqui o tutorialzinho vai ser sobre os movimentos GXP e Dub da Serrame, mas isto vai funcionar para outros, as ferramentas que vou usar são só estas, uma chave de fendas que é para o caso de ter que tirar ali uma tampinha que há ali, o lubrificante, a cerâmica, aqueles brancos, uma chave de pedal e a chave que serve para desapertar isto, que serve para desapertar aqui o movimento. Muita gente confunde desapertar aqui o movimento pelo parafuso central ou aqui pelo exterior, e aqui o exterior não serve para tirar, este exterior serve para fazer de batente quando for desapertar o interior o movimento sair, eu entretanto já mostro. Então há aqui duas maneiras, que eu vou mostrar as duas, uma delas, metendo, no caso eu tenho aqui um sepo, aqui contra o pedal, para quê? Como desapertar é para a esquerda e para trás o pedal não tem qualquer tipo de tração, para poderem meter aqui a ferramentazinha e fazerem força para baixo se o pedal não rodar. Quando é GXP, o convencional, já só precisam de usar o travão, visto que para trás, é do outro lado, já vão, vai ser para a frente neste caso, e como é para a frente, usou o travão só e já é suficiente. Quem não tem sepo, há outra maneira mais também tranquila que eu já vou mostrar, e não precisam de grande esforço também. Então vá, outra das maneiras é, no caso deste pedal não dá para usar a chave de pedais, tem que ser com uma cestavada, desaperta-se o pedal, não se esquecendo que os pedais desapertam-se todos para trás, e apertando-se para a frente. E o que é que se vai fazer? Isto só no caso dos DUB, mete-se o pedal do outro lado, no lado oposto. Com um pequeno pano, ou qualquer coisa para não riscar, fazem força, encostam aqui, aí já vão conseguir, vejam bem, desapertar com batente, que ele está a fazer aqui batente. Não se esqueçam de, aqui já atenção à corrente, e olhem lá. Espera aí. Saiu. Isto porque tem a corrente aqui para trás, o pedal, estás a ver, ele não roda para trás. E já tiramos. Pronto, uma vez que tiramos o pedal, uma cacetadinha aqui vai ser o suficiente. Mas olha, como vêem, ele ainda conserva grande parte da lubrificação, quer dizer que a água aqui é muito pouco provável que tenha entrado, estão a ver. No entanto, vou fazer a limpeza disto tudo, e voltar a meter nova lubrificação, eu já mostro. Pois é, o ideal é usarem sempre, tipo, roupa velha, eu no caso estou a usar uma toalha velha, daquelas que a minha esposa já não queria em casa. E pronto, o ideal é usarem sempre produtos velhos. Aqui está um o-ring, este o-ring que pertence aqui, aqui ao início. Ele saiu porque eu fiz muita força, porque nem era preciso ter tirado. Mas pronto, eu vou guardá-lo aqui, vou, no entanto, limpar aqui toda a lubrificação velha. Eu já vou tirar esta tampa aqui, que eu quero ver se a lubrificação lá dentro está no sítio. E aqui também. Isto está com ótimo aspecto. Olha, saquei outro o-ringozinho. Os o-ringozinhos estão aqui mesmo, aqui nesta ranhurazinha. Isto está com ótimo aspecto, não está mal. Eu, a rodar, ainda não se sente gripado. Normalmente gripado é quando a gente roda e sente, tipo, parece que tem areia dentro. E não é areia, é as esferazinhas metálicas que já estão picadas do ferrugem e coisa. E fazem aquela sensação de areia. Isto ainda está cheio de lubrificação lá dentro. Eu acho que nem vou mexer. Não. Acho que vai ficar mesmo assim, porque isto ainda está, olha, olhem aqui. Estão a ver? Está mesmo cheio. E não tem areia dentro, nem nada. Está feito. Vai ficar mesmo assim. Eu já mostro o resto. Vamos meter aqui o o-ringozinho que eu tirei. Não foi de propósito. Foi só na limpeza. Mas ele mete-se bem. Estão a ver? O o-ringozinho fica aqui mesmo à entrada. Malta, lembrem-se que eu sou completamente amador. Tudo o que faço aqui, aprendi alguns na internet, no YouTube. E curioso. Aliás, gente pobre é assim. Tem que ser curiosa para se desarrascar. E pronto. Vamos lá continuar o resto. Agora o que é que eu vou fazer? Apesar daquilo ainda ter lubrificação, eu vou garantir que ainda continua com lubrificação no futuro. Não vou precisar de meter aqui nada fora, porque não precisa. Vou só meter aqui nesta zona para... Oh, tirei outra vez o o-ringozinho. Eu já o meto. Para que não entre aqui águas. O objetivo é só que não entre águas. Aqui dentro tem tipo uma ranhurazinha. Eu carrego outra vez. Oh. E fica cheio de lubrificação ali dentro. Como vê, não sei se está para ver. Que é para não... Não entrar água. O objetivo é não entrar água. Aqui fora não é preciso nada, porque isto tem uma tampa de plástico e estava tudo bem. Não é preciso nada. O que interessa é ali dentro, que é para não entrar águas. Nem areias, nem nada disso. Vamos lá ver. Outro ponto de interesse que eu tinha. Eu ia trocar também o prato. Este prato é um 34 oval. E eu estou aí com umas maloqueiras na cabeça e vou fazer umas subidas. Vou meter um prato um pouco mais pequeno. E então vou tirar aqui o prato, que é coisa simples também. Já agora fica a malta a saber. Com... Ah, deixa-me lá ver. Com uma Torque 25. Uma T25. Desapertam. É coisa simples. Pá, atenção que eu estou a fazer isto como qualquer um pode fazer em sua própria casa. Não... Sem grandes condições. Sem... Sem... Quer dizer, as ferramentas adequadas até que não posso me queixar. Tenho praticamente aquilo que preciso. Não é... Não tenho tudo, mas tenho aquilo que preciso. Tira-se três parafusos. T25. Torque 25. Como vêem. E pronto. Tirei os três... Os três... Deixa-me ficar com os parafusos, que eu vou precisar deles. Um... Dois... Dois... Três... Tira-se o prato. Olhem lá. Simples, não é? Por acaso, vou aproveitar para limpar melhor. E meto o prato... E meto o prato... O prato novo. Também é oval. É mais para as subidas. É pequenino. Olha. É só encaixar. Ele só encaixa de uma maneira. Não precisam de ficar preocupados que vai ficar mal metido. Ele só encaixa de uma maneira. Se tentarem de outra maneira, não irá encaixar. Ajusta os parafusos. Para ficar... Para não haver azares. Não comecem logo a tentar tirar água. Volta-se a meter. Olha. Atenção. Estou só a ajustar. Estou só a ajustar porque... Quer dizer... Se vocês só tiverem a torque 25. Façam a olho. Um bocadinho antes de sair a água. Pá. Não exagerem na força. E... No caso, eu tenho uma... Comprei por acaso a Decathlon. Uma chave dinamométrica. E meti 8 N. Ela vai instalar. Vocês vão ouvir ela a instalar. Instalou. Está bom. Está bom. Instalou. Instalou outra vez. Para ter garantias. Pronto. Está ok. Esta parte está feita. Falta só agora. Lubrificar. Aqui este veio. Estão a ver. Que é para encaixar. E voltar tudo ao sítio certo. Vamos. Já a volta aqui. Vamos. Carregar aqui na lubrificação. Epá. Há quem vá dizer que... Ah Silvano. Tu exageras. Se calhar. Mas... É assim que eu trabalho. É assim que eu gosto de conservar as minhas coisas. Este lubrificante é... Epá. Custa para aí uns 10 euritos. Tanto este como o outro vermelho que eu uso para a caixa de direção. Se calhar qualquer dia faço aqui também a mostrar como é que eu faço com a direção. Isto é. Há N vídeos a fazer isto. Mas... Se calhar. Assim no meio... De tipo de casa. Em casa. Não é? Não deve haver. Não é? Não... Acredito eu. Agora. Eu vou começar a meter e vou fazer uma coisa. Eu vou aproveitar o excesso. Querem ver? Ó. Vai sair aqui um excesso. E eu... Aproveito já. Para quê? Para meter aqui. Faço sempre isso. Está. Está. Outra vez. Aqui o o rinhozinho a saltar. Ele está mesmo... Está bem lubrificado. Por isso é que está a sair. Está mal. Mas já está bem. E já está. Agora. Chega-se aqui. Vai-se buscar a outra chave. Outra coisa. Isto só cabe também de uma só maneira. Ou... Aliás. De duas maneiras. Ou paralelo ao pedal. Ou na mesma direção do outro pedal. Por isso não se preocupem que não vão meter isto descalibrado. Vai ficar perfeito. Ui. Espera aí. Vai ficar perfeitinho. Sem grandes estresses. Olha. E está feito. Volta-se a meter a corrente. Agora vou ter que ir afinar aqui o sistema. Ah. Não se esquece de tirar o pedal. No pedal. Metam. Um bocadinho de lubrificante. Porquê? Porque apesar do pedal é ser de carbono. Mas é... Aqui é uma... É um... Acho que é aço. Ou alumínio. Deve ser alumínio. Aliás. E com o oveio de aço. A coisa pode coar. E não dar... Não dar... Não dar bom resultado. Oh. Esqueci-me de uma coisa. Porquê que eu me esqueci? Lembram-se? Não. Claro que não. Porque eu também não falei. Leia. Eu uso aqui uma proteção. É que o pedal é foi caro. Isto é um pedal é de carbono. Então... Eu uso aqui uma proteção que é para o gajo não se estragar. E pronto. Está feito. Tendo em conta que eu mudei o tamanho do prato. Vou ter que só afinar aqui melhor a corrente. Tenho ali a régua. Que não vem diretamente nas bicicletas. Mas... Mas eu por acaso tenho. E vou afinar melhor aqui isto. E pronto. Acho que é isso. O principal. O meu objetivo. Acho que foi cumprido.